E uma coisa legal que você falou em relação a esse estado que você entrou com... Eu não conhecia esse tabaco, até é interessante. Depois vou estudar um pouquinho mais. Mas eu tenho lido muito sobre esses estados de flow, estados de êxtase, como que você consegue criar. Então, acabei de terminar um livro que se chama Roubando o Fogo. Não sei se você já ouviu falar. Mas super interessante. Uns caras que eles... Eles escreveram aquele também super-humanos, algo assim. Eles analisaram grandes esportistas, vendo como que eles conseguiam entrar nesses estados de flow, realizando manobras, principalmente esportes radicais. E depois foram levando esse estudo para os SEALs, aquela equipe de alta performance americana, de guerra, cientistas. Aí foram para o lado mais espiritual também. Eles começaram a entender as formas de você criar esse estado de flow. E depende sempre de o quão rápido e o quanto de recompensa você quer trazer daquilo dali. E aí eles vão analisando, mostrando que as maneiras mais sustentáveis é através da espiritualidade, da meditação, do yoga, de práticas mais sustentáveis para a vida. Tem a parte da utilização das drogas psicodélicas, que também tem muita coisa, eu tenho estudado muito, e é incrível ver tudo o que você pode também criar a partir disso, sem aquela pegada de porra, drogado, maconheiro, sei lá o quê, mas realmente de forma consciente, intencional, você entender como que isso pode despertar conexões cerebrais loucas para te fazer ver e vivenciar experiências únicas. E os esportes, como os esportes também conseguem te levar para esses estados de flow de uma maneira incrível. Então você vê muito isso, principalmente os esportes radicais. e foi animal entender que racionalmente, você aí trazendo o lado científico aí talvez da sua vida anterior, como você, a ciência tem estudado bastante isso daí, como você começa a criar uma ponte mais clara entre ciência e espiritualidade, que durante muito tempo elas foram muito contra uma a outra, e hoje em dia é impossível se separar, porque a gente vem avançando numa velocidade exponencial na tecnologia, mas só que a nossa consciência ainda não, ela está um pouco linear e esse gap está aumentando. Então se a gente não começar a trazer um pouco mais de alinhamento desse gap, vai acontecer uma merda muito grande, já está acontecendo. Quando a gente olha aí no mundo, a dor está muito forte nas pessoas, nas organizações. Então é legal você ter compartilhado essa experiência, porque eu acho que cada vez mais experiências como essa, de forma segura, de forma consciente, vão coexistir aqui na sociedade. No Brasil ainda é muito consideradora em relação a isso, mas países aí, como a própria Holanda, onde a gente tem como símbolo de liberalismo muito forte, já trabalham de maneira muito mais equilibrada em relação a isso. é o uso de psicodélicos, principalmente LSD, DMT, psilocibina e MDMA tem sido bastante pesquisado na relação para o desenvolvimento, na relação para o tratamento de estresse pós-traumático, depressão, síndrome do pânico, enfim, um milhão de problemas da consciência que a gente tem hoje, que a gente fala que, enfim, isso é muito interessante também como é que o budismo vê isso também. Eu não sou budista não, tá, galera? Para quem estiver assistindo. Mas eu acho interessante pegar as referências, sabe? Porque, pô, são conhecimentos que os caras já descobriram sem ter técnica, sem ter ferramenta, há dois mil anos atrás, pô. Então, alguma coisa deve saber, né? Eles olham para a consciência, né? Como uma cebola. Eles olham para a nossa entidade, para a nossa deidade, para o nosso indivíduo como uma cebola, né? E tudo que se manifesta no físico, se manifesta no mental e o que se manifesta no mental se manifesta no emocional e o que se manifesta no emocional é a consciência também. E isso é, eles falam assim, eu fiz o retiro, vi, passa, né? Que é o retiro de silêncio de dez dias. E eles falam que, durante esse processo, você vai tirando essas camadas da cebola até você identificar quais são as suas sancaras, né? As sancaras são as feridas da sua consciência, que são feridas que você teve na sua vida por situações diversas, pode ter sido você apanhou do seu pai e você, enfim, adquiriu uma amargura ali que você carrega com você perto da sua vida que você vai tratar lá no futuro quando você for fazer terapia freudiana, que você vai fazer uma regressão e tudo mais. Ou então, você vai tomar uma experiência, vai fazer um ritual de ayahuasca com os índios e essa parada vai vir com uma clareza e vai resolver no dia. O que você estava há cinco anos de terapia dando a resolver? E assim, não quer dizer que esses estudos, essas substâncias são completamente seguras, não quer dizer isso, são completamente seguras e que podem ser feitas por qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Não concordo com nada disso, trato esse assunto com muita seriedade e até por eu tratar com muita seriedade, li e leio muito antes de experimentar qualquer coisa. Até por eu tratar com muita seriedade que eu gosto de falar que eu fiz determinada coisa, que eu fiz aquilo, depois eu fiz aquilo e o outro para que exatamente saia do julgamento, que nem você mesmo falou. Porque eu era muito julgador, sabe? Eu julgava demais. A galera, pô, fiz biologia, tinha uma galera lá que gostava de usar determinadas substâncias, e eu falava assim, nossa, pessoal, eu julgava demais. E eu acho que qualquer tipo de substância você pode usar de uma maneira recreativa, você pode usar de uma maneira introspectiva, você pode usar da maneira que você quer se auto-explorar, dependendo da sua intenção, depende do ambiente que você está, depende de um monte de coisas, mas essas possibilidades existem e a ciência está mostrando que é verídico e que o negócio está avançando. No Brasil, um colega meu, um conhecido, ele está desenvolvendo a primeira pesquisa com o uso de MDMA para tratamento de estresse pós-traumático no Brasil. Que foda. Estava coletando, estava buscando voluntários agora, no final do ano passado. É bem legal. Então, quer dizer, até aqui a discussão também está avançando, graças a Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Abertura